Música Hoje é pra aquela pessoa que tá sempre reclamando na internet Ai ninguém me ama, ai ninguém me quer, porque na verdade nem eu me ama E como eu não me amo, eu encho o saco das pessoas pra ver se elas conseguem me convencer Do que nem eu mesmo me convenço a meu respeito, né? Então isso é um muito clássico E aí o que que acontece? Aí tu vai lá e fala pra pessoa Ai, vai pra terapia Ai, fui um terapeuta, terapeuta novo, cara Ah, então muda de terapeuta Ah, mas eu não tenho dinheiro Ah, então deixa de ir ao cinema esse final de semana ou dois, né? Dependendo do preço Ah, mas meu cinema, eu gosto tanto de assistir filme E aí o que que acontece? Muitas vezes quando a gente quer ser feliz, a gente vai pra coisa material Por quê? Porque é uma coisa palpável E tudo que a gente toca, a gente acha que funciona melhor Mas muitas vezes não Então a gente vai lá e faz o quê? Come Aí o que que acontece? Engorda E aí você fica mais triste Por quê? Porque não era exatamente o que você queria pra, né? Cobrir o teu vazio Ou você compra um monte de roupa e fica feliz Fica Mas é a mesma coisa Você vê que não cumpriu o teu vazio Então você vai lá Volta, 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 volta E inicia do mesmo jeito, né? Reclamando Então não importa quantas voltas você vai dar Você vai ter que se ajudar Até porque as pessoas te ajudam Ajuda Algumas são filhas da puta São filhas da puta Mas as que te ajudam, elas também querem um incentivo pra te ajudar Porque é muito chato Quando você vai tentar ajudar alguém Fora a pessoa ter resposta pra tudo Você vê que a pessoa não batalha Então assim Eu, Luísa Eu tenho muito mais facilidade em ajudar alguém Que eu, pô Eu vejo que faz uma terapia Que compra um livro Ou sei lá Que faz uma academia pra diminuir a ansiedade A pessoa tá tentando Do que aquela pessoa que só fica me dando resposta, resposta, resposta E meu, você tá enganando o quê? Você não tá enganando ninguém Ah, Luísa Mas eu sou pobre Meu, economiza Se esforce em dobro Sabe? Mas ninguém vai carregar a cruz que é tua As pessoas te ajudam Mas a tua salvação Uh, é você Beijo